Oi, tudo bem com você? Eu sou a Camila, esse é o canal Brasileirices. Nesse vídeo, eu quero dar pra vocês 5 dicas de como fixar de uma forma muito melhor e mais eficaz vocabulário, ou seja, como memorizar um pouco melhor palavras novas e expressões novas que vocês aprenderem. Vamos lá? A primeira coisa que eu quero confessar pra vocês é que a minha memória, ela é muito, muito ruim. Então, eu entendo que quando a nossa memória, ela é ruim, a gente tem que explicar pro nosso cérebro que aquilo que a gente tá aprendendo é muito importante. E essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer pra poder colocar essas 5 dicas em prática. É... explicar realmente pro nosso cérebro que isso que eu tô aprendendo é importante e que eu vou precisar fixar e memorizar pras próximas. A primeira dica é ler, ouvir, escutar, tudo em português. Parece uma dica um pouco besta, um pouco tola, mas realmente ela é fundamental. Por quê? Você tem que fazer isso sobre assuntos que você não domina totalmente. Então, vamos imaginar que você não domina muito sobre a área de ecologia. Você estuda e trabalha com outras coisas e ecologia é um assunto que você não domina tanto. Então, comece a consumir esse tipo de material. Livros, textos, podcasts, vídeos, o que seja, desse assunto. Essa é uma ótima dica pra você aprender vocabulários novos, palavras e expressões de uma área que você não domina totalmente e que, consequentemente, você não precisa totalmente dela. Porque quando ela aparecer, você vai se lembrar do conteúdo que você consumiu e aí as palavras novas que você aprendeu. A segunda dica, ela é fundamental, que é anote. Anote tudo que for palavra nova. Tenha um caderninho de anotações, ou se você não gosta muito desse processo de cadernos, de papéis físicos, tenha uma nota, um bloco de notas, uma pastinha no seu celular especificamente pra isso. Eu não sei você, mas eu, quando escrevo uma coisa, desde um compromisso importante até uma nova palavra de uma língua estrangeira que eu estou estudando, escrever é um processo muito importante pra mim. Eu não consigo apenas ler ou ouvir aquela palavra, eu preciso escrevê-la. Então, de fato, é uma dica bem das antigas, mas ela é fundamental, que é anotar. Uma sugestão, então, é você organizar essas anotações. Numa parte do seu caderno somente substantivos, outra parte somente adjetivos, frases importantes, expressões importantes. Eu tenho uma aluna que, em uma mesma página, durante as nossas aulas, ela organiza em três colunas. Na primeira coluna, ela coloca as palavras novas, ou seja, palavras, frases, expressões que ela realmente não sabia. Na segunda coluna, ela coloca as palavras que ela esqueceu. E na terceira coluna, ela coloca palavras, ou frases, estruturas gramaticais que ela errou quando ela queria falar, que ela confundiu alguma coisa ou outra. Então, essa é uma sugestão de organização de caderno pra você que estuda português. Mas é claro que não adianta somente escrever, 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 você não ter o momento da releitura. Então, além de anotar essas palavras novas no seu caderninho, por favor, também tenha o hábito de fazer essa releitura. Escreveu durante um dia de estudos, durante uma aula? Retome essas anotações, essas palavras novas no final do dia ou no dia seguinte. É assim que tem que fazer, não tem jeito. A gente precisa reler. Somente escrever não vai adiantar nada, porque não vai acontecer um milagre. A terceira dica eu acho super legal, porque vai transformar os seus estudos em algo um pouco mais dinâmico, que é criar as listas de estudos ou os famosos flashcards pra vocabulários de sessões específicas. Pra quem conhece o meu jogo, o jogo das preposições, sabe que lá eu utilizo o Quizlet. O Quizlet é muito legal, porque também tem aplicativo no celular, ou você pode usar no computador. E lá você cria listas de palavras. E, assim como o Quizlet, também tem o Tiny Cards, que é um aplicativo do Duolingo. Eu já falei sobre ele em algum vídeo passado. Em esses dois aplicativos ou sites, você consegue criar listas de vocabulário. Então, eu vou dar um exemplo. No jogo das preposições, meu jogo, se você ainda não conhece e não sabe do que eu tô falando, o link tá aqui embaixo na descrição, Eu coloquei 50 expressões muito utilizadas por brasileiros. E aqui na primeira página tá a expressão. Se você clica, ele vai virar e aí ele vai dar a explicação sobre o que aquela expressão significa. E aí, a partir desses cartões que você criou, o aplicativo consegue formar jogos e outras dinâmicas. Você consegue colocar imagens, ouvir a palavra. Então, eu vou dar um exemplo a partir do que eu fiz do Tiny Cards. Tiny Cards, eu disponibilizei algumas sessões de vocabulário. Quem quiser, o link também tá aqui embaixo, gratuito pra vocês. Então, por exemplo, eu coloquei um que se chama Frutas em Português. Então, você pode primeiro ver a imagem, por exemplo, do abacaxi, já que eu tô do lado de um abacaxi super bonitinho aqui. Abacaxi, você vê a foto e aí você clica, ele vira e aí tá escrito abacaxi. Bom, Flash Cards é um recurso que existe há milênios, sempre no ensino de idiomas. Um recurso muito utilizado, né? Antes que não era tão tecnológico assim, era de fato os papéis físicos. Hoje em dia, nós temos esse recurso dos aplicativos e eu particularmente acho excelente. Se você é professor de português, acho que suas aulas vão ficar mais dinâmicas ainda com esses dois aplicativos que eu estou recomendando. Eu uso nas minhas aulas, meus alunos costumam gostar bastante. E o mais legal é isso, porque além da lista de vocabulários, os aplicativos criam jogos, avaliações e dinâmicas que tornam tudo muito mais interessante. Falando, inclusive, nesses Flash Cards, a relação com a imagem é fundamental. Tem gente que é mais visual nesse sentido pra poder memorizar palavras. Então, ver a foto de um abacaxi vai fazer com que ela se lembre um pouco melhor da palavra abacaxi. Então, o recurso visual é muito importante. A quarta dica, ela é mais ou menos parecida com esse Flash Cards, que é pra você criar listas de palavras físicas. E, de repente, você pode, inclusive, pegar os post-its, papeizinhos, pequenas anotações e, literalmente, colar pela casa. Sempre tem palavras que a gente tem mais dificuldade de se lembrar ou que a gente confunde muito com outras parecidas. Quer um exemplo? Ver e vir. Especialmente as conjugações de ver e vir. São dois verbos que causam muita confusão. Então, por que não colocar essas conjugações que você tem mais dificuldade, pegar papeizinhos e colar no espelho, numa parede de um lugar que você vai sempre, na porta de saída de casa. Que aí você vai, literalmente, se obrigar a ver aquilo e todo tempo ter aquele contato. Até, finalmente, essas palavras, essas expressões que você tem mais dificuldade fixarem na sua mente. A quinta dica é a seguinte, nunca pense em palavras isoladas. Isso não vai te ajudar a memorizar palavras e vocabulários novos. Então, tente sempre, nas suas anotações, fazer frases. Isso vai te ajudar bastante. Não basta apenas escrever uma palavra nova. Casa. Não, isso não vai funcionar. Então, tente escrever frases que você acha que faz sentido ter aquela frase. Frases que você vai usar mais. Partes de música. Uma parte de algum vídeo que você ouviu a fala de alguém. Então, insira essas expressões e palavras novas em contextos. Senão, apenas uma palavra isolada não vai fazer muito sentido para os seus estudos. E, falando nisso, não é tão interessante assim você sempre colocar uma palavra nova e, automaticamente, ao lado, já inserir a tradução daquela palavra da sua língua materna. Claro que a tradução, muitas vezes, ela é fundamental. Mas ela não funciona sempre. Se você usa essa palavra em uma frase e você entende aquele contexto, você não precisa ficar o tempo todo colocando a tradução. Se você o tempo todo coloca a tradução, você vai ficar viciado nessa tradução e vai criar uma espécie de bengala, que não é nada favorável para os seus estudos. Então, não coloque a tradução sempre. Insira frases com contextos. Essas foram, então, as minhas cinco dicas que eu considero super importantes para você memorizar e fixar melhor palavras e vocabulários que você aprendeu. E, além disso tudo, não adianta você fazer tudo isso e não usar. A dica que eu sempre dou para os meus alunos é aprender uma palavra nova, uma expressão nova. Desafie-se, tente a utilizar aquela palavra naquele dia mesmo. Essa vai ser a melhor forma para você, de fato, aprender uma palavra e colocá-la em uma situação real. Ver se funcionou, ver qual foi a reação da pessoa que te escutou. E colocar em prática, né? Colocar a língua em prática, a língua em uso. Isso é o que mais vai funcionar. Então, se desafiar e tentar utilizar aquela palavra de fato. E paciência, minha gente. Vocês não vão aprender nada do dia para a noite. Tem que ter muita paciência, reler suas anotações. E, de pouquinho em pouquinho, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Muito obrigada por assistir a esse vídeo. A gente se vê numa próxima. Siga o Brasileirices nas redes sociais, Facebook e Instagram. E se inscreve aqui no canal Brasileirices, se você ainda não for inscrito. Um beijo. Até o próximo. E se inscreve aqui no canal Brasileirices nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal Brasileirices nas redes sociais. Obrigado.